A distância, Índio chuta de qualquer maneira para o meio do pão. Adriano para Luiz Adriano, Luiz Adriano para Jarlene, contra o golpe do time do Internacional. Bota de Jarlene, botou no meio, apitando o gol. Girou na esquerda para o Adriano, bateu para o arco, e pide! Peeeeeeer! O Inter vai ser campeão do mundo! O Inter vai ser campeão do mundo!